Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e hoje a gente tem a Mariane Ferreira e a Jade. Adorei o nome, você veio na cor. Já veio. Eu queria dedicar esse bloco inteiro à contaminação da água. Eu queria que vocês me explicassem, por exemplo, como é que ocorre a contaminação da água. Porque quando eu bebi água agora, eu já tô com medo. Então, a contaminação da água pode ocorrer de várias formas, né? E ela se dá principalmente pelo sol. A gente pode contaminar o sol de diversas formas, então. Com lixo, o lixo quando ele tá muito... Enfim, ele forma as camadas e ele gera um líquido. Sim, o churume. O churume pode ser muito bom e pode ser muito ruim, né? Mas o churume pode ser bom? Pode ser bom pra cultivar plantas. For matéria orgânica. Sim, é claro. Matéria orgânica, é ótimo. Mas se tiver coisas que podem gerar atribuição, é tóxicas. E o fertilizante e maravilhoso. Não é legal. É. E no lixo você não tem esse controle, tem tudo misturado. É, no lixão, realmente é. Aí acaba impregnando o solo. Nossos corpos de água são subterrâneos e contamina a água. Então, basicamente isso. Aí também pode ir fossas, fossas únicas. É, porque embaixo a gente tem o lençol freático e daí esses lençol freáticos, eles podem ser mais superficiais ou não, com diferentes camadas. E daí esses corpos superficiais, eles são os que abastecem os poços, né? Isso. Então, em geral, principalmente comunidades e até no hortifrute, a gente vai ter esse tipo de contaminação. Isso. Aí tem também a questão dos erotóxicos, né? Que acabam, você coloca lá naquela área, mas aí eles acabam indo pro solo e dos solos são lixiviados pela chuva e chegam nos corpos d'água. Então, tem essa questão dos produtos químicos que a gente aplica nas plantações, que são pesados. E no Brasil, cada vez maior a diversidade e impacto negativo, cancerígeno mortal. Mas tudo bem, toda semana, dezenas. E aí, tem a questão do esgoto, como a Jade falou, a questão do lixo, que ela falou também. E a questão das indústrias também, dos resíduos que as indústrias jogam, que não é só a questão do esgoto, mas os resíduos da produção dela, as mineradoras. Não é toda mineradora, a mineradora, quando vai começar o plano dela, ela tem um plano de controle e destino final dos resíduos dela. Mas a gente pode ver, né? Com o Brumadinho, que nem sempre isso é bem planejado. Ou, muitas vezes, fazem vista grossa da manutenção que deve ser feita a essas questões de retenção e cuidado. E quando o cenário é mais apocalíptico, como foi o Brumadinho e Mariana, a gente tem, então, a água afetando espaços gigantescos de terra, né? Matando ecossistemas inteiros, inviabilizando que as pessoas possam viver ali, que as pessoas possam plantar, possam pescar, possam fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Pois é. Eu vi um desenho num canal americano, numa fanpage americana, que era assim, o Brasil não tem condições de cuidar da nossa natureza, porque eles têm esse discurso mesmo, da natureza do nosso planeta. E daí ele mostra um estado americano e diz que nos últimos dez anos a gente matou em dois eventos, metade desse estado americano em área. E é muito grave, né? Não concordo, obviamente, até renosso sai daqui americano, mas a gente tem todo esse processo de... Não, é. O que falam, né, de contra-argumento em relação a esses argumentos deles é que eles têm interesse nos nossos recursos, porque eles já extinguíram os deles, né? Existem países como a China que estão com um plano de reflorestamento, mas o fato de você estar reflorestando não quer dizer que você está reproduzindo aquele ecossistema que estava ali antes. Você está colocando as plantas... A gente falou mais cedo de marketing verde, puta marketing verde, ó, 60 mil homens plantando uma árvore por dia. Você está plantando a árvore, agora daqui que aquele ecossistema se reestrutura, ou se ele vai voltar um dia a ser o que era, são outros 500. Exatamente. E a árvore não é o ecossistema. Agora sim, o fato realmente de a gente não cuidar do nosso meio ambiente como deve, é fato. E os últimos governos também não têm ajudado. Eu não estou falando só do último ou do penúltimo, mas os outros, acho que quase todos os nossos governos, nenhum realmente teve um compromisso sério com o meio ambiente. Teve a Marina, que foi uma boa ministra, teve alguns ministros que fizeram coisas boas, mas quando você vai olhar o macro, a gente deixa muito a desejar. Até porque os ministros, tirando esse atual ministro do meio ambiente, a gente vem de uma coleção de bons ministros, mas a política nacional, os presidentes, o nosso Senado, a nossa Câmara... Fica sendo algo muito pontual, porque o meio ambiente, ele não é uma coisa que deve ser só o ministro do meio ambiente que deve cuidar. Todas as outras áreas do governo tem que trabalhar isso, a questão do saneamento ambiental, a questão das políticas de saúde pública, a questão da urbanização, tudo está impactando o ambiente. Se você tem um ministro do meio ambiente que tem compromisso de diminuir o desmatamento, de ver a questão da marcação de índio, de área de proteção ambiental, isso é ótimo. Mas existem muitas outras coisas que estão impactando com a mineração, como outras coisas que se não estão sendo também tendo uma visão ambiental sustentável, você não está trabalhando de modo acertivo. Mas vamos voltar aqui para a contaminação da água. Quando eu falei de Mariana, eu sou realmente divago muito, mas o lance lá de Mariana, Mariana, apesar do evento e da área que foi destruída, o grande mal é que ele atingiu a água e o rio, não é isso? E agora em Brumadinho atingiu um conjunto fluvial inteiro. Como é que isso impacta realmente? Porque daí é a água e a contaminação da água afetando todo o espaço, né? E viabiliza a vida lá, basicamente, né? Tipo, você acaba com tudo, tudo. Os peixes, tudo, tudo. Os organismos que vivem no solo, todo aquele ecossistema ali, ele foi prejudicado porque você colocou elementos altamente prejudiciais à vida, que são tóxicos, que causam mutações, que causam mudança de pH e qualidade de água, que a água, a gente sabe que água é vida. Então, se você torna aquela água em parâmetros totalmente, que não são, como é que eu posso dizer, adequados à vida, toda aquela ecossistema ali vai morrer. As plantas vão morrer, os peixes vão morrer, os animais se alimentam dos peixes. A lama era muito tóxica, né? Tipo, ela destruiu basicamente tudo, para regenerar. Aquilo de volta vai demorar, ó. Eu li que as regiões ao redor, que embora a paisagem não foram alocadas, tiveram perda de valor de propriedade, valor imobiliário de 30% a 40% já. E isso é um prognóstico para o futuro. Então, é porque não vai ter plantação, é isso? É porque não vai ter... É porque daqui que a gente consiga lá, né? Ter uma água, ok, ter um solo, ok, voltar com os animais que estavam lá, que morreram. Enfim, a gente afeta muita coisa, a gente desregulou tudo. Tipo, não tem mais água tratada, não tem mais, sabe? E não vai ter mais tanto investimento, de empresas lá. Então, vai meio que abandonar. E aquele, como foi um impacto muito grande, aquela lama precisa ser retirada. Tudo ali precisa ser retirado. E a natureza vai responder sozinha para aquilo, entendeu? Não, o que já falou agora é importante. Se eles não tirarem essa lama, isso aí vai levar muito, muito, muito tempo. Se eles tirarem essa lama, ainda vai levar muito tempo, porque esses elementos, eles se... Impregnaram. Impregnaram no solo, né? Eles infiltraram no solo, eles podem até ter chegado na célula freática, eles podem estar... Então, assim, você não tem como tirar 100% do ambiente. Então, você tem que esperar realmente o ambiente fazer a ciclagem, diluir aquilo que está lá, porque, ó, não é algo simples, né? Porque as plantas estão contaminadas, o solo está contaminado. Gente, tudo contaminado. Show. Tá, e daí quando a gente vem para o micro, a gente tem a contaminação da água, principalmente dessa água não tratada, que vem através de poços, ou que as pessoas vão nos reachos e se alimentam. Mas quais são os tipos de contaminação que podem ocorrer, assim? Mas a gente já falou, as fontes de contaminação, né? Não, as fontes não. O que que eu posso, como é que eu posso, que tipo de doenças eu posso ter? Ah, tá. As consequências da contaminação para a saúde humana. Ah, é muita coisa. Se for pensar... Ah, não sei falar assim. Calma. Se for pensar nos metais pesados, por exemplo, o brumadinho, eles têm várias questões mutagênicas e cancerígenas para a nossa saúde. Se for pensar nos esgotos, tem a questão dos micropatógenos, micro-organismos patógenos. Cólio, diarreia, causa de hidratação. Os agrotóxicos são cancerígenas, né? Então, assim, o plástico que também tem essa interação mutagênica com a gente, a questão do cancerígeno também. Então, todos esses elementos contaminantes, eles vão causar consequências negativas para a nossa saúde, né? Vocês conseguem orientar, quem tá vendo o vídeo, o que que é água potável e como encontrar essa água potável? A água potável, na verdade, ela é uma água que ela corresponde a padrões de potabilidade, ok? A gente tem uma lei de padrão de potabilidade e ela determina alguns parâmetros. Se a água está de acordo com aqueles parâmetros, ela é potável. Quais seriam esses parâmetros? Assim que, né? Sim, pra você lembrar. Que sejam digeríveis também. Tais, califormes fecais, cor, pH, odor, nitrato, cloro, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Várias, várias coisas. Aí, pra cada um desses componentes existe um valor mínimo que é aceitável, né? Ou não, né? Aceitável pra que você possa ingerir e beber essa água. Isso mesmo. Claro. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa de contaminação da água que vocês acham importante? Você tá? Eu acho que, tipo, como eu posso ter certeza que a minha água é potável? Por exemplo, tem muitas pessoas que moram em fazendas, perfuram poços e não sabem se podem usar aquela água. Mas pra usar aquela água você precisa entrar em contato com algum laboratório, algum aluno especializado, pra que ele possa analisar a sua água e você possa garantir o consumo, né? O uso dessa água sem afetar tanto a sua saúde. Certo. Porque tem muitas fazendas que não tem abastecimento de água, tem muitos lugares, tipo, eles cavam o próprio poço e precisam saber se aquilo é ok pra eles consumirem. Aí o próprio instituto, né? O IEF, ele conta com um laboratório, que é onde eu trabalho também, que tem esse serviço à população, né? Há uma taxa que você paga por isso, só que você tem como fazer um processo, se você não tiver recursos e... E quanto é que é a taxa que tem do recurso? Oi? Quanto que seria essa taxa, uma média? 160 reais. 160 reais. E daí se não tiver, você faz o... O requerimento, você vai entrar no protocolo, entra com... Ah, quero fazer isso e isso, porque eu quero atestar que minha água é potável, etc. Legal. Aí você vai passar por diversas instâncias, vai chegar na gente, a gente contata e organiza tudo com a pessoa. É isso. Legal. Show de bola. É isso, pessoal. Vamos, entendemos o que é a água contaminada e o que é uma água potável. Até a próxima, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.